Fala pessoal ligado no Cifra Club Eu sou o Naldão e hoje eu vou ensinar uma linha de baixo bem bacana Um sucesso da extinta banda norte-americana Audislave A música é a Like Stone Na versão original o baixista afinou a quarta corda a migrave um tom abaixo Ou seja, em Ré Nós vamos fazer isso também As outras cordas continuam na afinação padrão Conhecido também como afinação dropada Este recurso é muito utilizado no baixo quatro cordas É para dar um som mais grave e te dar novas possibilidades Bom, eu vou tocar a música usando uma backing track terceirizada Em seguida eu vou explicar Com a cor web Afternoon In a room full of emptiness By a freeway I confess I was lost in the Cages Of a book Full of death Reading Reading How we'll Die Alone If we're good We'll lay Rest Anywhere We wanna Come In Your house I long To Be Room By Room Patient Me I'll wait For you There Like A stone I'll wait For you There Alone And And on my deathbed I will pray To the gods And the angels Like a pagan To anyone Will take me To heaven To a place I recall I was there So long ago The sky was bruised The wine was bled And there you led me on In your house In your house I long To be Room By room Patiently I'll wait For you There Like a stone I'll wait For you There Alone 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 » A What Is You Who E não I read Until the day was gone And I said in regret Of all the things I've done For all I've missed And all that I've wronged And dreams until my death I will wonder if I'm in your arms I long to be room by room Patiently I'll wait for you There like a stone I'll wait for you there Alone Alone This line of bass is a good example of the song that menos is more So let's play the notes with grip and security Let's go A music starts with a batera Uma sequência de 4 compasses E depois o baixo entra fazendo o groove Para a mão direita a minha dica é alternar sempre o dedo indicador e médio Sempre Vamos conferir novamente a introdução e a primeira parte On a cobweb I confess I was lost in the pages Of a book Full of death Reading I will die alone If we're good We'll lay our rest Anywhere we wanna come Bom, como você viu A gente fica repetindo o mesmo groove Tanto para a introdução Quanto para a primeira parte Eu vou tocar o groove Fica assim Assim que entra a voz O groove é tocado 4 vezes É legal a gente ficar ligado Que a nota ré é tocada sempre no terceiro pulso Isso é para sincronizar com o boom da batera Assim que você estiver tocando com mais fluência Pode começar a experimentar outro dedilhado Para a mão esquerda Ok? É muito importante lembrar também Que toda linha de baixo tem como base um groove ou um riff Nesta música a linha de baixo segue um padrão muito conhecido Que é a técnica de baixo pedal É onde devemos tocar com o pizzicato da mão direita O mesmo ritmo do boom da batera Originando o groove A linha do refrão é bem parecida com a linha da primeira parte Porém tem algumas notas a mais E pequenas variações Vou tocar e em seguida eu explico Eu vou ficar em sua casa Eu vou ficar em sua casa Eu vou ficar em sua casa I'll wait for you there alone Eu vou tocar o refrão novamente Porém desta vez devagar E logo em seguida eu explico por partes O que é isso? O que é isso? Eu vou ensinar o refrão em três partes A primeira parte fica assim O que é isso? Bom, para esta parte a novidade é o slide Que vai da sexta para a oitava casa Na corda lá Atingindo a nota fá Olha só E o rameron que você martela na corda ré Da quinta para a sétima casa Com as notas sol e lá Agora a segunda parte E por último a terceira parte Depois do refrão A música repete o que eu já ensinei A continuação tem o solo de guitarra E na linha de baixo a gente vai ter algumas variações Nas notas e na harmonia Vamos tocar o trecho e em seguida eu explico Música 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 Para o solo de guitarra Eu vou mostrar a linha de baixo em seis partes A primeira parte fica assim Agora a segunda parte Na segunda parte a gente tem que ter atenção no final Onde tem um slide decrescente com versão da décima casa na corda lá Fica assim Música E nós vamos chegar aqui na sexta casa Eu não indiquei na tab Porque essa nota já é da terceira parte Que a gente vai ver agora Música 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 Dois toques para cada tempo Música A quinta parte também segue a mesma ideia Música 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 E para terminar tem a sexta parte Música 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 Aqui no final a gente toca a nota ré solta uma vez E deixa ela vibrando durante quatro tempos Depois disso você abafa as cordas com a mão esquerda Ou com a mão direita Então gente Depois do solo A terceira parte os instrumentos de base param de tocar Isso é para dar ênfase na execução da voz e do violão A gente chama isso de dinâmica Isso acontece uma vez E logo depois O baixo entra junto com a banda Cumprindo muito bem o seu papel Usando como eu já tinha falado A técnica de baixo pedal Olha só Música 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 Para fechar A segunda parte Música Aqui temos um crescente O crescente é quando a gente começa tocando baixinho E vai aumentando aos poucos Até a última nota Bom Depois da terceira parte A gente vai tocar o refrão final Ele é bem parecido com o refrão que eu já ensinei Porém com umas pequenas diferenças Que eu vou mostrar agora Música 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 I'll wait for you there Like a storm I'll wait for you there Alone Alone O refrão final também tem três partes A primeira parte fica assim A segunda parte é igual ao que eu já ensinei no primeiro refrão E para terminar, a terceira parte Aqui na última parte A gente termina com um toque na sexta casa Na nota mi bemol Deixando soar até o final Junto com os outros instrumentos Pessoal, é isso aí Depois que a música já estiver bem legal É só fazer aquele som com os amigos Dúvidas ou sugestões? Poste aqui embaixo Que a gente na medida do possível responde Beleza? É isso aí Abração Naldon E até a próxima Tchau